Fica de pescaria, ela não pesca não. Não tem mais pequenininha. Eu vou pôr na garrafa da galinha. Fala minha galera. E aí rapaziada, tudo bem? Vamos lá para mais uma pescaria, né galera? Acabei de chegar aqui no açude. Olha só como está tudo em silêncio. Não tem vento. Está do jeito que a gente gosta. Aqui, ó. Trouxe a varinha de bambu. E hoje a pescaria principal vai ser com a varinha de bambu. Mas eu também trouxe um molinete aqui. Que eu quero arremessar e deixar ele lá parado. Porque se tiver traíra, elas vão pegar, né? Nunca peguei traíra aqui nesse açude. Esse aqui é aquele açude dos pintados, né? Jaguar, tucunaria tigre. Tem um monte de nome. Vou ver se eu pego uns graudão aí. Que é para a gente estar aguardando para a Semana Santa. A Semana Santa está se aproximando, beleza? Se você chegou aqui agora, se inscreve aí no canal. E deixa o like. Vamos acompanhando esse vídeo aí. Eu vou pegar umas iscas aqui. Vou ver se eu consigo pegar uns camarão aí. Para a gente estar pescando, beleza? Vamos embora. Aí, galera. Seis e pouquinho da manhã. Tudo claro já. Está até um pouco nublado, hein? Será que vai dar uma chuvinha? E aí, galera? O que vocês acham? Sabia que ele estava brincando demais. Olha. Você está louco. Deixa o lazarento. Tem até bigode. Barbixa, na verdade. Parece que eu peguei outro cagado. Ah, não, galera. O primeiro. O primeiro pintado de hoje. Está grande, hein? Caramba. Está na belisquinha, galera. Está na belisquinha. Vou colocar a mão na boca dele aqui. Quase solta, galera. Olha. Quase, quase, galera. Olha. Cara, quando puxou, velho. Eu imaginei logo que fosse o cagado, né? Mas, depois que eu vi o baque. Vamos colocar aqui, ó. Volta ali, né? Olha. Sai daí. Olha aí, galera. Esse até que é graúdo, hein? Por que eles estão tão parados agora? Não estão vindo muito, não. Deve ser porque é cedo, né? Aí, galera. Mais um. Ola, 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 galera. Está vindo uns peixinhos aí, viu, galera? Aí, ó. Não tira em onda, não, viu? Não, eu. Não tira em onda, não, viu? Ih, ih, ih. Traz as piabas, Nils. Aí, galera. Esqueci até de mostrar o peixe. Graúdo. Não dá para fazer o torra. Não dá para fazer o torra. Eu. Mãe, esse pichadinho aí, pequenininho aí, é o que está comendo. Quem vai comer esse daqui? É eu. E tem outro. Não tem outro pequeno? Aí, está cru. Hã? Aí, está cru. Ai, comece de horror. Esse aqui é o meu, hein? Bom demais, obrigado, meu Deus. Bora, menino. Aí, galera. Pescando, comendo peixe, pegando peixe. Aqui é bom demais. A mulherada está ali fritando, né? Bom, galera. Enquanto isso, eu vou comendo e pescando mais. Aí, galera. Aquela farofinha de peixe, tomate. E como eu sou fominha, eu gosto de pescar. Aí, eu vou fumendo e pescando, comendo e pescando. Comendo peixe e pegando mais. E é isso aí. Vamos nessa. Meu amigo, já está sequinho. Show de bola. E aí, já pegou peixe assim? Espera aí, deixa eu gravar. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Ah, mas foi pela boca. Sai, menino. Sai, menino. Não precisa bater, não, pô. Estão tudo aí, menino. Olha. Você é pequenininho, mas você vai. Seu irmão... Escapou. Fundou a boia. Você veio agora, né? Agora não está vindo. Está vendo? É. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha o peixe. Olha, agora vai. Lindo demais, cacete. Por que você não gravou? Mas está gravando. Olha quase na isquinha. Mostra aí. Fica aí, bufona. Está gravando? Ele está cortado, está vendo? Está. Tu vai ter que apagar. Fui logo assim, olha. Vamos lá. Chega aí. Chega aí. Vocês estão cegos. Andou. Oh, não acredito, velho. Oh, não acredito, velho. Ah, não. Não vou embora agora, não. Dá uma raiva quando é a funda tão bonita e não é nada, velho. Olha esse robo aí. Ah, agora pegou um pilacão. Sim, mostra para a câmera. Se apresenta. Suave na nave. Está tirando onda com o cara. Olha. Eu estou fazendo alicate. Olha o nosso balde aí, como aqui já está. Opa, cadê minha boia? Minha zona não tem boia nem, velho. Olha. Cadê minha piaba que estava aqui? Eu peguei. Ah, filha da. Fica aí de bora, é isto. Errei de moinho. Ó, 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 ó. Está aqui, olha. Aí é peixe grande, viu? Que a boia desceu de vez e não subiu mais. Sentiu o peso daqui. Rapaz, é impressão minha. Olha aquelas nuvens que estão girando em redor daquilo ali. E está turvejando lá dentro, ó. Vamos lá, ó. Uhul! Deixa eu ver. Aê, garoto! Olha aí, ó. Aqui é só os badegos. Tirei. Olha. Olha, galera. Oh, beleza. Isso é bonito, hein? Olha aí. 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 Olha lá se ela atrapa os dela. E agora não tem parar de gravar. Eita, vai lá se ela atrapa os dela. Ah, não é tão grande, não. Pegou? Pegou o grande lá? Pegou o grande lá? Pegou. Esses graúdo aí. Nenhum é igual o que nós pegamos essa semana. Semana passada, né? Uhul. Uhul. Bem gostoso. Bem gostoso. Olha aí. Olha que oi estranho desse peixe. Meu celular está lá dentro da bolsa dela. Qual é para não quebrar quando chegar lá, viu? Eu vou levar o cara lá. Olha aí. Olha aí. Vai, meninoinha. Adianta do teu lado. Vai. Chama nisso. Vai. Não presta para ele... Cadê a piaba? Cadê a piaba? Agora que está gostosinho no azeite. Aí é. Aí é, ó. Ah, deixou desenhar. Ah, não. É, rapaziada. Estamos tomando chuva aqui, ó. Mas vale a pena. Já pegamos aqui uns... Ó. A moqueca está garantida. Ué, galera. Que pancada de chuva. Olha para isso. Eita. Parece que já é tardão. Mas ainda é quatro e pouca. Cadê? 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 Ó. Tem um copo, né? Ó. O que é? Aí. Isso aí. Aí, ó. Vamos mostrar como ele faz isso. Não sei, né? Seu cabecinha de ferro Se o cara não tiver as mães aqui Não pega não Estou de barriga cheia já Estou só comendo Olha galera O trovãozão começou a estralar Olha a chuva que está vindo aí Então está na hora de encerrar A nossa pescaria Se você gostou Deixa o like aí, se inscreve E até a próxima Valeu, tamo junto